Tem dois, três aéreos já na partida. Alguém tem uma ordem antiaérea aí pra ativar? Alguém com muita ousadia? Muito ódio? Eu vou te x-55 primeiro, vai. Ordem antiaérea, vai. Epa, vai. Agora eu tenho que jogar, viu? Agora eu fui invocado aqui. Me esforçarei ao máximo, meu amor. Um é bimotor. Cara, eu vou nos que estão baixo. Esse avião até parece arcade. Eu já falei pra vocês. O que importa é a funcionalidade, filho. Mas vocês gostam de ouvir eu falar isso, né, mano? Ó, tem um estuquinha passando aqui por cima de mim. Tô vendo. Morto. Caraca. O cara que tava lá na ponte que caiu. Oh, yeah, baby! Manda soca! Uh! Receba! Já valeu? Já valeu? Já valeu? Aqui não, pai. Cara, é uma besta enjaulada. Me dá dinheiro, dá. Dá dinheiro aqui pro papai, dá. Dá dinheiro que o papai tá precisando. Tá pobre, coitado. Se ele descer, seria ótimo. Mano, entrou mais aéreo. É outra papai. Rapaz, eu acho que eu vou fazer dinheiro, viu? Eu desconfio. Tu acha? Parece que eu fiz a certeza. Acabou minha bala. Quando achar que eu finalizo? Não é? Brincadeira. Maluco. 75 mil pelo objetivo concluído me dê, papai. Ai, mano, na moral, cara. A gente dá metade pra quem ativou a ordem e metade pra quem ganhou. Não é, não? Você gasta uma ordem pro cara ganhar dinheiro, pô? Não, aqui é comunicação, velho. Aí, galera, partidinha sem buster, nada. Só um veiculozinho prêmio bem usado, né? E uma conta prêmio. Acabou. Aí, ó.